os elementos textuais eles são a introdução o desenvolvimento de todo o trabalho e a sua conclusão então a introdução ela é feita só depois que todo o trabalho acabar a considerações a conclusão ela é feita antes por incrível que pareça porque você já precisa concluir depois você faz a sua introdução e posteriormente seu resumo também e o desenvolvimento você vai separar ele por temas de acordo com as suas palavras chaves que você estabeleceu lá embaixo do resumo você vai colocar aqueles temas geradores e trabalhar com capítulos para cada uma daqueles temas das palavras chaves e aí você vai fazer o desenvolvimento do seu trabalho e aí você pode colocar títulos a atenção especial para o artigo que ele não leva a numeração somente leva a numeração a monografia a dissertação ea tese no desenvolvimento do trabalho que é basicamente o seu marco teórico e a sua pesquisa de campo se houver